É a final da última etapa do circuito de futebol e Brasil. Mesmo Goiás não tendo praia, Goiânia e região metropolitana se destacam muito no esporte nacionalmente. Uma cidade onde não tem praia, onde o esporte viralizou e hoje nós somos a referência no Brasil no esporte. O Goiânia é considerado a capital do futebol e a nível nacional. Hoje nós disponemos de muitos espaços, hoje nós temos mais de 300 espaços espalhados aqui pela Grande Goiânia e todo o estado. Foram nove categorias e mais de 30 mil reais em premiações durante o campeonato. Os finalistas foram Lapiseira e Vina, de Curitiba. O tempo fresco do domingo ajudou no desempenho pra dupla, acostumada a jogar às vezes com 7 graus. Quando a gente abriu a janela estava chovendo, a gente falou, se vai ficar bom pra nós. A gente é acostumada a frio e chuva, não que esteja frio, mas esse clima assim a gente é acostumado. Goiás agrada mesmo os atletas que já venceram dezenas de campeonatos de futebol. Todo lugar que você passa tem uma arena, você vai olhando nos cantinhos e sempre tem uma bolinha subindo, então é impressionante o que cresce aqui em Goiás e no mundo também, mas principalmente aqui em Goiás, é impressionante. A outra dupla que disputa a final é nativa de cidades com praia, Biel e Matheus de Fortaleza e Maceió. Apesar de já terem vencido vários campeonatos no Nordeste, foi a primeira vez que jogaram juntos. Foi bem tranquilo participar, então eu e o Matheus não somos fechados dupla mesmo. Então é nosso primeiro evento junto e é sempre bom estar aqui em Goiânia, então é um clima agradável. Uns torcem contra, outros a favores, então estimulam bastante isso. E outra vez, o tempo estável de Goiás ajudou na ida para a final. A gente viemos conversando muito sobre esse evento, que a gente precisava muito chegar na final e quem sabe fechar para o próximo ano e conseguir vários títulos juntos. E quem levou a melhor? O frio do Sul ou o calor do Nordeste aqui no Cerrado?